Hoje na minha cozinha, nós teremos uma culinária diferenciada. Hoje nós teremos farofa e para acompanhar a farofa, nós teremos a linguiça coiebana. Mas não feito por mim, mas sim pelo Marcos Simões, ele que é chefe gourmet, estará conosco no dia de hoje. Hoje nós estamos recebendo o senhor Marcos Simões na nossa cozinha, ele que é chefe gourmet. Tamires, hoje nós vamos fazer uma farofa campeira, uma criação minha, com uma carne de sol, com um charque, que eu mesmo faço na minha residência. Nós vamos fazer com uma linguiça coiebana, depois eu vou estar falando sobre a linguiça coiebana, que ela tem algumas características. E essa farofa, a gente vai estar utilizando vários ingredientes. Bom, conforme você vai fazendo, você vai colocando os ingredientes, você vai falando então, para que o pessoal de casa tenha tempo, tenha um tempo aí de anotar tudo que o Marcos for fazendo. Então, nós vamos... Pode deixar que eu ligo. Isso. Do meu fogão, só eu entendo. Nós vamos esquentar um pouco a frigideira. Isso, porque ela demora um pouquinho. Isso aqui é muito importante. E após ela esquentar, enquanto ela esquenta, eu vou falar um pouco da linguiça coiebana. Então fala, vamos aproveitar para saber da história. É uma história curtinha, mas muito bonita. Então, a linguiça coiebana é de Cuiabá, mas ela tem uma história, de acordo com alguns historiadores, de um senhor, de vários fazendeiros, lá de Paulo de Faria, que é uma cidade do interior de São Paulo, divisa com Minas Gerais. Do qual eles faziam viagens para a busca de animais, tanto em Goiás, em Minas Gerais e também no Mato Grosso. No Mato Grosso. E lá eles conheceram... Uma cozinheira, Cuiabana, fazia essa tal linguiça. Que essa linguiça tem várias características. Primeiro, ela é feita de carne de vaca ou carne de boi. Ela é picada na faca, ela não é moída. Ela vai queijo junto com ela. Bem a queijo. Queijo mineiro. E outra coisa, ela é emulsificada, que a linguiça precisa ser emulsificada, com leite. E ela fica no leite durante 12 a 18 horas para depois ser ensacada. Então, é uma coisa assim, bem diferente, tá? E nessa cidade de Paulo de Faria, é muito difundida essa linguiça. Essa linguiça Cuiabana, que veio lá do Mato Grosso. E quem vai no Mato Grosso, ela é muito consumida. E é uma linguiça assim... Essa, particularmente, eu fiz ela com carne de ancho. Bife de ancho. Não é anjo. É ancho. Ancho. Mas pode ser feita de alcatra, pode ser feita até de carne de boi. Só carne boa mesmo. É. Carne boa, macia. Pode ser feita da carne que... Porque o leite, ele ajuda a maciar a carne. Aham. Tá. Então, vamos começar. Vamos começar a nossa culinária, então. A nossa farofa. Vamos começar pelo azeite. Nós temos aqui duas colheres de azeite. O azeite é para não queimar a manteiga. Agora você vai colocar a manteiga? A manteiga. A manteiga são duas colheres grandes de manteiga. Essa é uma farofa que vai muito a manteiga. E a manteiga ajuda... Manteiga úmida. Isso. Manteiga úmida também ela, né? Agora nós estamos mexendo. Já derreteu. Aí agora nós vamos colocar a cebola, que é meia xícara de cebola. Só damos uma pequena dourada nela, né? E agora nós estamos acrescentando mais... Dois dentes de ar. Dois dentes de ar. Acrescentando os dois dentes de ar. Aí nós temos aqui agora um pimentão vermelho. Que seria mais ou menos um meio pimentão vermelho. Depois isso aí seria a gosto. Agora nós estamos... Dando uma fritada nele, né? Dando uma fritada nele. E aí nós vamos acrescentar... Estou acrescentando um pouco de vagem. Que seria mais ou menos uns 50 ml. Uns 50 gramas de vagem. Para dar um pouco de corpo. Para dar um pouco de corpo. Aí nós temos também umas oito azeitonas, né? Isso também seria a gosto. Oito azeitonas. E agora o queijo nós vamos passar ele na segunda etapa. Agora nós temos o charque. Que seria a carne seca. A carne seca nessa farofa é em torno de 150 gramas. 150 a 200 gramas. Essa carne seca eu fiz de corte americano em casa. E daí você faz tudo isso e depois coloca no sol. Essa carne aqui eu não ponho no sol. Eu faço ela num processo que a gente chama de troca de ceiva. Eu vou trocando o sal dela todos os dias. Durante sete dias. Nossa. Na geladeira. Se eu tiver contado e comer uma carne só, eu vou perder que a vontade. Isso. Olha aqui, olha aqui. Sete dias. Aí eu vou tirando aquela água que sai da carne, né? Da carne. Olha, agora nós já começamos, ó. Olha que bacana que fica. Olha. Tá bem colorido. Aqui nós temos a nossa carne. Agora nós vamos acrescentar um queijo coalho. Que seriam dois tabletinhos de queijo coalho cortado em cubinho. Cortado em cubinho. Bom. Ela já... Agora já vamos... Você vai usar duas farinhas. É. Eu vou usar a farinha biju, né? Eu vou usar a farinha biju. Eu gosto da farinha biju. Também gosto. E seria um pouco de farinha biju. Isso aqui é a gosto de cada um. E a farinha de milho. E a farinha de milho. Que você vai dar a crocância na farol. Porque a farofa fica crocante por motivo da farinha, então. É. A farinha também é da manteiga, né? Da quantidade de manteiga. Sim. Que a gente acaba utilizando. E se nós colocarmos muita farinha, ela vai ficar seca. Então por isso que a gente tem que cuidar dessa quantidade. Você pode até pôr mais farinha. Desde que você coloque mais manteiga. Sim, sim. Se você utilizar mais manteiga ou azeite, Você pode estar utilizando mais farinha, né? Aham. Já fizemos a nossa farofa. Puxa. E a cebolinha? A cebolinha, ela é por último, né? Para a gente dar cor nela, né? Uhum. Isso. E eu como gosto, adoro pimenta moída na hora, então tudo que eu faço, eu gosto de acrescentar um pouco de... Pimenta. De pimenta. Essa aqui é uma pimenta rosa. Então, isso que eu ia te perguntar. Ela é diferente. Porque ela tem um sabor diferenciado, tá? Aham. Ela tem um sabor... Ela não é tão forte como a pimenta do reino, né? Sim. Essa aqui é uma pimenta da Índia. É só um pouquinho, não precisa ser muita coisa. Sim. E aqui nós já temos a nossa farofa pronta. Nossa farofa canteira. Nossa farofa é rápido em termos. Porque a carne leva sete dias para ficar pronta. Isso. Bom, agora nós vamos montar o prato, então, e vamos mostrar para vocês ele prontinho. E eu vou degustar. É a hora mais difícil que eu acho. É a hora de experimentar. Tudo bem. A nossa culinária está concluída. A nossa não. A dele. Porque hoje quem mandou na cozinha foi o Marcos Simões. Ele que é chefe gourmet. E a linguiça cuiabana está aí, então, meu amigo? Tamires. Agora nós vamos degustar a nossa linguiça cuiabana. Então tá bom. Agora nós tivemos ela assada. Inclusive uma das características dela que ela vem com esse palito é que é feita... Para ela não abrir. Para ela não abrir. Inclusive na churrasqueira. Ela não é feita em gomos. Ela é redonda para que a gente depois deguste ela, né? Então nós vamos cortar... Nossa, esse queijo, gente. Esse queijo. Cortar a nossa linguiça, né? Com o queijo. A gente vê que o queijo está nela, né? Então nós vamos montar um prato com a nossa farofa, com a nossa farofa campeira, mais a nossa linguiça. Ok. Ok. Então, agora você vai arrumar o prato para mim e eu vou degustar. E eu vou falar para vocês, pessoal. Bom, eu sei que está. Não vai colocar muito, Marcos. Não, não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então aqui nós temos a nossa linguiça. Vamos ver. Pega o vazio que eu pego o cheio. Isso, isso. É bem mais interessante. Então nós temos hoje aqui uma carne seca. Eu já vou experimentar. Isso. Pode ficar à vontade. Hum. Aqui nós teremos... Que crocante. Essa linguiça também tem um queijo, né? Então hoje nós estamos utilizando vários... Um queijo coalho, porque ele derrete... Ele derrete menos, né? Ele derrete menos. Verdade. A linguiça, se a gente tivesse tirado ela do forno já e tivesse experimentado, o queijo fica escorrendo. Mas nós desligamos, faz uns 20 minutos, então o queijo não está escorrendo. Né, Marcos? Não é isso? Exatamente. Vamos ver a farofa. Inclusive, ela é mousificada com o leite. Ela fica na geladeira durante 12 horas. Realmente é um espetáculo, gente. Demora para ficar pronto. Ficam 7 dias aí, porque imagina só a linguiça no leite e tudo, mas compensou. Que delícia. Eu gosto muito do seu tempero, sabia? Ele já me trouxe a linguiça aqui em casa, ele me trouxe charque também, né? Sim. Mas ele tem um... Você tem uma mão muito boa para tempero, para o sal principalmente. Adorei. Então, eu aprendi a fazer essa linguiça numa escola de charcutaria, chamado Cava Escola de Charcutaria. Aonde? É uma escola online. Ah, sim. E tudo a gente aprende. Sempre aprendendo. Isso, o seu Peterson Rebeck. E ele tem essa escola, é um químico, que já fazem uns 7 ou 8 anos, que ele vem ensinando gente aí no Brasil inteiro a fazer um produto de qualidade artesanalmente, usando todos os processos de segurança alimentar. E muita gente tem utilizado isso para vender, inclusive, os seus produtos artesanalmente. Eu faço parte, inclusive, de um grupo nacional, que a gente troca experiências sobre a charcutaria e o que pode ser melhorado com a experiência de mais ou menos umas 200 pessoas. Olha que bacana. Quem ama cozinhar sempre vai em busca de novidades, né? Mas eu quero te agradecer. Sério mesmo. Adorei essa farofa. Já tinham pedido para fazer farofa no programa. Então, gente, nós vamos começar a fazer umas receitinhas de farofas para vocês, por motivo do final de ano. Que Jesus te abençoe grandemente. Amei ter você na cozinha. Logo, logo, nós teremos o Luiz também. Ele é o chefe também. Ok. Muito obrigado. Luiz, um beijo grande para você. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.